É o fim do fogo Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Algo que dizia que nós ia vencer Passei lá na Nike, não pedi desconto Fui sacar do braço, deixei eles tontos Lá no JK, quando foi ver, foi tantos Sofro tudo, corre O ronco na minha porta, cheguei Avisa que eu cheguei Cheguei, cheguei, acelerando o fogo Favela é conforto, favela é lá sim O mapa de face, me encontrei chorando Se não fosse meus mano, pra me fortalecer Só pra fortalecer Quando eu ia no shopping admirando Só perguntava o preço e não levava os panos Na prateleira, o neck shop e meus olhos brilharam Ganei pra acreditar quando nós tá comprando Eu vim do fogo Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Algo que dizia que nós ia vencer Passei lá na Nike, não pedi desconto Fui sacar do braço, deixei eles tontos Lá no JK, quando foi ver, foi tantos Sofro tudo, corre O ronco na minha porta, cheguei Avisa que eu cheguei Cheguei, cheguei, acelerando o fogo Favela é conforto, favela é lá sim O mapa de face, me encontrei chorando Se não fosse meus mano, pra me fortalecer Só pra fortalecer É o fim do fogo Diretamente é Restante, lá no fado Restante, lá no fado É o fim do fogo É o fim do fogo É o fim do fogo É o fim do fogo